A gente vai cantar uma canção agora que se chama Confiança e essa música é uma das músicas mais caras que eu tenho pra cantar e pra contar porque no ano passado foi um momento muito difícil pra mim e pra toda a minha família a minha esposa, a gente começou tudo com o nascimento do nosso filho ele ficou na UTI durante alguns dias e foi momentos assim agoniantes porque pra um pai ver um filho numa incubadora inconsciente é a pior cena e quando a gente tava conseguindo vencer essa situação a gente descobriu uma necessidade de uma cirurgia nele e começou tudo de novo junto com a cirurgia dele a gente descobriu um câncer, um câncer de pele na minha esposa 28 anos, 4 anos nós temos de casado, o meu filhinho vai fazer um ano e minha esposa com câncer e falar de fé e falar de confiança é muito bonito o discurso quando tá tudo bem mas nós somos convidados a crer quando as coisas não vão bem, quando as coisas vão mal e eu fui tocar em Maringá no Paraná e eu toquei essa canção e nesse dia essa canção ganhou uma nova cor pra mim porque uma coisa é você cantar pros outros outra coisa é você cantar pra si mesmo Senhor me ajude a confiar essa canção é uma oração baseada no livro de Marcos capítulo 9 quando aquele pai, ele pede pra Jesus curar o filho dele endemoniado e então Jesus diz assim, você crê? ele diz assim, ele é bem sincero, ele fala assim Senhor me ajuda na minha falta de fé não creio muito não, mas me ajuda porque até a fé que nós temos vem dele então essa música é um clamor, é uma oração Senhor nos ajude na nossa falta de fé confiança Pai, Deus poderoso tem compaixão de mim preciso da tua graça abundante aqui quebra meu coração e salva-me de mim faz-me bem-aventurado em ti Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor confesso que me afastei, me esqueci de ti eu não sou mais que os outros me ensine a ver quem sou faz-me doar ao invés de possuir e esvazia o meu ego em timida e te ajuda Deus de mim, Deus de justiça, misericórdia, amor Deus de justiça, misericórdia, amor o meu coração e salva-me de mim preciso da tua graça abundante aqui quebra meu coração e salva-me de mim faz-me bem-aventurado em ti Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor confesso que me afastei, me esqueci de ti eu não sou mais que os outros me ensine a ver quem sou faz-me doar ao invés de possuir faz-me doar ao invés de possuir esvazia o meu ego enche-me de ti ajuda-me doar ao invés de possuir 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 Mesmo quando meu olhar falhar Ajuda-me a confiar Mesmo quando a confiança me falta Ajuda-me a enxergar Meu olhar falhar Ajuda-me a confiar